O marco dos 5 anos para o início dos Jogos Paralímpicos Rio 2016 foi comemorado pelo comitê organizador no dia 7 de setembro. Quase 100 jovens estiveram presentes no evento para encontrar os seus ídolos. E nesse encontro puderam fazer um bate-papo com três importantes medalhistas paraolímpicos brasileiros. Hoje o Brasil está entre as 10 maiores potências do esporte paraolímpico e a meta que o comitê paraolímpico já anunciou é de ficar entre as 5 primeiras, o que nós temos total confiança de que isso vai acontecer. Estava ouvindo um barulhinho. Eu, você, aquele preto, branco, com mão, sem pé, sem mão, sem perna, somos todos iguais. O rapaz olhou para mim e disse, você quer ser atleta? Eu olhei, atleta, achei até que ele estava debochando, porque assim, atleta, com a perna putada vai participar? Vou fazer o quê? A deficiência está na cabeça de cada um, a limitação está na cabeça de cada um. Vem um obstáculo aqui na vida, você ultrapassa para se preparar para um outro maior ainda lá na frente. E o Brasil é uma potência paraolímpica hoje no mundo. Isso aqui é o início do meu sonho, onde eu pude arremessar e bater o recorde do mundo e conquistar uma casa para minha mãe. Acreditem no sonho dos seus filhos, façam dele a motivação para que eles caminhem. A única coisa que eu não faço é aquilo que eu não tentei ainda. Vou para a prova, né? 400 metros. Pô, me acabei na prova, fiquei em terceiro. Minha primeira medalha de bronze, fiquei todo feliz, até hoje eu lembro. Cheguei em casa, meu pai vem e diz, foi de participação, foi. Eu agora pronto mesmo, o cara se mata para correr e ele vem dizer que é de participação. Se não dormir pensando no seu objetivo, que é bater recorde brasileiro, bater recorde do mundo, recorde para pan-americano. Você, se tem esse sonho, durma com o peso, com o disco, com a perna, sonhe correndo, sonhe nadando e André dorme com a sunga. É, e eu durmo com o peso, o peso é meu travesseiro. E nós temos uma chance muito grande de trabalhar para nós compartilharmos os valores Paralímpicos, que é coragem, determinação, inspiração e igualdade. São esses valores do Comitê Paralímpico Internacional. Vocês são todos integrantes deste grupo de milhões de jovens. Nós temos a certeza de que os Jogos Rio 2016, eles são de todos. Essa é a nossa, é uma das nossas missões, de deixar esse legado para o futuro da juventude do nosso país. Quero vocês no Rio de Janeiro, em 2016. Quero vocês no Rio de Janeiro, em 2016.